Música Podem bater palmas à Margarida, olá! Não só porque temos cá a Margarida, dois beijinhos Margarida E não é a primeira vez que a vamos ouvir cantar Não, não é a primeira vez Porque Margarida esteve cá, lembra-nos Com esta é a sétima vez que cá estou E esteve cá para cantar num outro passatempo, não é? Sim Praça das Cantigas Das Cantigas e das Cantigas de Natal E das Cantigas de Natal Sim, gosta mais de nós que de chocolate Pronto, é verdade Sou bem recebida Acompanhada e muito bem pelo Manoel dos Santos e pelo António Cardoso E o António Cardoso Olá Manoel Olá António Faga é uma paixão longínqua ou uma paixão mais recente? Longínqua mas de ouvir Sim Família, pai, cantar Vamos dizer um bocadinho mais para falar Mais recente Eu vou ser sincera Esta é a quarta ou quinta vez que eu vou cantar o fado Sim Mas ouvia alguns artistas e gostava Sim, sim Por exemplo Amália Rodrigues Principalmente Gosto muito de Ana Moura também E Camané E que músicas é que tem cantado até chegar aqui? Se é a quarta ou quinta vez é porque já cantou, não é? Sim Mas aqui no programa? Não, aqui no programa Não, não, não Não é a quarta ou quinta vez que vem cantar o fado Ah sim, relativamente aos fados Cantei Todos da Amália Rodrigues Ai Mouraria Ao Senhor Vinho No Amorico da Rita Sim E atualmente Também já cantei, mas foi em karaoke Os Búzios de Ana Moura Que é muito bonito também, não é? Que é muito bonito É um poema também magnífico Minha cara amiga, está então preparada? Um bocadito nervosa como sempre, mas sim Ah, mas isso também faz parte, não é? Mas já está habituada a estar aqui Ai Mouraria é o que vamos ouvir, não é? Sim, senhora Acompanhada por Manuel Santos e António Cardoso Eis a nossa primeira conferente da semana Margarida Santos Ai Mouraria da velha rua da Palma Onde eu um dia Deixei presa a minha alma Por ter passado Mesmo a meu lado Certo fadista De cor morena Boca pequena E olhar trocista Amor que o vento Como lamento Eu vou consigo Mas que ainda agora Ai, a toda hora Entra comigo Ai Mouraria Dos roxinais nos beirais Dos vestidos cor-de-roça Dos pregões tradicionais Ai Mouraria Das procissões a passar Da severa voz saudace Da guitarra suça Ai Mouraria Das procissões a passar Da severa voz saudace Da guitarra suça Obrigada Margarida Santos A primeira conferente Desta semana Diga a uma foto na praça Esta semana Onde todos os fadistas Serão acompanhados Então por Manuel Santos E António Cardoso Muito obrigada Muito obrigada Mouraria Mouraria E António Cardoso Até amanhã